A greve da Secretaria Estadual da Fazenda foi suspensa no último dia 17, durou 26 dias e até o momento gerou um prejuízo de 33 milhões em impostos não pagos. A greve foi suspensa no dia 17, teve uma duração de 26 dias, a gente continua mantendo as negociações com o governo. No dia 1º teremos uma reunião com o secretário de administração para finalizar as negociações. Os fazendários têm reunião marcada para a próxima segunda-feira com o secretário estadual de administração, Paulo Ivan. As reivindicações da categoria, elas são três reivindicações principais, que seria que para os próximos concursos se exigisse a formação de nível superior como forma de ingresso no cargo da Secretaria da Fazenda de todos os cargos. Outra reivindicação seria a reativação do cargo de auditor fiscal auxiliar e também, como já vem acontecendo em todos os estados do Brasil, seria dar atribuição para os técnicos de constituir o crédito tributário no trânsito de mercadorias. Finalmente, vamos lá. O que é isso?